Nós temos feito uma aposta significativa no turismo e tudo o que lhe está associado. O turismo está associado, em primeiro lugar, é fundamentalmente a gastronomia. E esta questão gastronómica, nós promovemos os fins de semana gastronómicos também e a feira é a grande montra de divulgação dos produtos tradicionais de qualidade. Este espaço estará cheio de vida dos dias 13 a 15 de janeiro. Na 19ª Feira Gastronómica do Porco em Boticas. Não perca, visitem-nos!